Olá pessoal, vamos começar o filme 5, 4, 3, 2, 1, 0 A briga! Fogo, fogo! Gabriel, usa a espada de fogo! Gata, você também tem que bater, Gabi! Gata, você também tem que bater, Gabi! Vai, Gabi! Ih, que jogu muito, você tem que ver no filme! Ih, deixa de vinho! Oh, vai ser arma! Oh! Ô, Bia, você está estendendo filme! Gelo, Gabi! Fogo? Joga fogo nela! Joga fogo! Oh, meu Deus! Gabi, ela tem a espada de gelo! Pode congelar! Olha, gente! Olha, eu falei com vocês aqui, ó! Gente, olha aqui! Olha que a gente está correndo aqui no filme! E a gente está acontecendo uma luta! Eu estou com essa luta! Ah! Ui! Ui! E aí A gente está...